O que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro? Onde reuniu dados de meteorologia, doenças, ciclos biológicos das pragas e do castanheiro, fonologia das árvores. Esta aplicação vai desenvolver uma matriz de risco e, mediante o índice de risco, vai emitir avisos aos produtores, prevenindo-os para fazerem intervenções no castanheiro ou também indicando-lhes quando a melhor altura de eles terem uma intervenção, de modo a que o matarem este problema, que é o ataque das doenças e das pragas do castanheiro.